A apresentação na tradicional sala de imprensa das Laranjeiras foi bem diferente na tarde desta terça-feira. Os marmanjões campeões brasileiros deram lugar a outra guerreira, a bela Natália Falavinha, medalhista de bronze na Olimpíada de Pequim em 2008. A lutadora é mais um reforço do projeto Olímpico Tricolor, que espera classificar 10 atletas para os Jogos de Londres no ano que vem. Além de competir pelo flu, Natália vai implementar escolinhas de taekwondo. Veja agora a primeira entrevista coletiva da lutadora, que começa a competir no mês que vem e é mais uma torcedora nas arquibancadas. Eu já estava no Rio de Janeiro, vim por causa do projeto Time Rio, que é o projeto da prefeitura do Rio de Janeiro, em parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro. E aí numa conversa com um jornalista surgiu a brincadeira e ele levou para o pessoal do Fluminense. E como o Fluminense ainda estava passando por um período de eleição, a coisa ficou só na brincadeira e eu continuei trabalhando. E no começo do ano o pessoal me procurou e aí o Mário, principalmente o Mário Bintecur, o Sandro, o Sandrão e o Petra, eles apoiaram bastante essa ideia. E realmente quiseram marcar uma reunião comigo, fizeram um esforço muito grande para que eu estivesse aqui. E poxa, eu achei super legal, é legal poder defender um clube, se pertencer a um lugar. E o Fluminense tem uma super estrutura, um super time, eles me mostraram o planejamento deles com o projeto Olímpico. E eu fico muito contente de fazer parte disso, de estar aqui defendendo o meu nome e também trabalhando agora para futuras gerações de taekwondistas que possam defender o Fluminense e chegar aos Jogos Olímpicos. Eu tenho algumas competições, acho que a competição mais importante passa a ser o passaporte para os Jogos Olímpicos. Não é uma competição que ostenta um título de campeão mundial, campeã pan-americana, mas é uma competição importante porque é ali que você pode, é inserido, seu nome é inserido dentro do programa Olímpico. Então eu tenho o pré-olímpico e depois os Jogos Pan-americanos e campeonato mundial. Então esse é um ano cheio de torneios, ainda bem que eles são bem espaçados, mas vou competir o ano inteiro. Mas é uma das minhas prioridades, junto com carimbar o passaporte, participar bem dos Jogos Pan-americanos, até porque tive uma participação legal em 2007, mas não saí 100% satisfeito. E muito contente, porque do dia que foi anunciado, falei que no Twitter eu tive um... Pô, todo mundo me recebeu com muito carinho, se saltou o número de seguidores. Então assim, as pessoas estavam muito contentes e a torcida foi muito receptiva. Então já me pronunciei sempre falando que eu agradeço muito o carinho. E é muito legal isso, porque o futebol é o esporte número um do nosso país. E é legal que o esporte olímpico se agregue a isso. E tem essa coisa um pouco da torcida, que é levada do futebol para os outros esportes. Essa rivalidade saudável, então isso é muito bacana. E eu fico contente de estar sentindo um pouquinho desse carinho, dessa proporção. Não de repente no futebol, não vou disputar num estádio com 100 mil pessoas, mas senti o carinho da torcida, das pessoas do clube. Então isso é muito legal. Acho que sim, até porque o Fluminense pode se considerar hoje o time de guerreiros das lutas. Tem uma outra contratação de peso, que é o Flávio Canto. Eu venho a somar, então acho que está muito bem representado também nessa parte do esporte olímpico. Sem contar outros grandes atletas, mas na área das lutas isso é muito visível já tendo dois grandes atletas. Com certeza, eu acho que o meu objetivo aqui dentro do Fluminense é conquistar muitos títulos, é buscar trabalhar da melhor maneira possível e também já plantando uma semente para o futuro, fazendo com que o Fluminense tenha escolinhas e possa ter outros atletas, outras pessoas comecem a praticar o taekwondo e dali quem sabe saiam outros atletas. Isso fortalece o taekwondo dentro do Rio de Janeiro e no Brasil. Eu acho, mas não vou crucificar os clubes não, é preciso que as pessoas tenham propostas inteligentes, interessantes, entrem no clube e façam trabalho a longo prazo. Então o clube vai dar incentivo, o clube vai investir num esporte ou num atleta, quando ele vê uma possibilidade do clube ganhar, das pessoas que usam a estrutura do clube ganhar, então sim, tem que ser uma coisa boa para todos. Isso é uma relação de trabalho, então o Fluminense pensa nessa, ele estende isso, me ajuda, me dá suporte como atleta, eu dou a visibilidade ao Fluminense e a contrapartida é para que todos saiam ganhando, fazer com que o taekwondo seja parte desse clube, tenha parte na estrutura do clube, que as pessoas convivam e se identifiquem e possam ter mais uma atividade física e dali se sair um outro atleta, é uma consequência, mas você tem que ter um trabalho muito bom de base, um trabalho muito bom de formação, um trabalho a longo prazo e as coisas vão acontecer naturalmente. E aí o taekwondo vai continuar dentro do clube para depois de 2016, 2020, 2024, e aí você vai formar professores, esses professores dão continuidade, então é um processo que se inicia agora, mas que eu vislumbro durante muitos anos aí, perpetuando durante muitos anos. Sim, sim, a ideia é essa, principalmente no começo vou auxiliar na formação, na estrutura aqui, como vai funcionar o sistema pedagógico do taekwondo dentro do clube, e a partir daí creio que com os atletas, com os praticantes, com os alunos, eu vou procurar estar mais em contato, até porque é uma coisa muito legal, dar um ânimo muito novo, é muito bacana esse tipo de coisa, e coordenar o projeto. E acho que no futuro aí deve ter outros atletas que vão bater treinando aí, enquanto a gente estiver treinando, que com certeza acho que sai bastante gente boa aí de um trabalho desse. A gente ainda está estruturando isso, penso que a ideia é seguir o mesmo formato que o judô já, ter uma identidade de um sistema do clube de ensino, então como eu entro agora, eu vou procurar entender como é que funciona, e na verdade eu venho a somar, mas o clube também se posiciona dando as diretrizes do que ele pretende, do que ele quer, e a minha ideia é coordenar e trazer professores com um bom gabarito, com uma boa formação, para que consiga encher aí de molecada treinando taekwondo. Em um dos grandes clubes do Rio de Janeiro, o taekwondo está presente, então é legal que o Fluminense deu esse start, foi o clube que começou isso, espero que os outros sigam o exemplo, então a minha ideia é contribuir para que no futuro todo o Rio de Janeiro tenha grandes escolinhas, aí os clubes participem, que o campeonato carioca seja uma coisa tipo o Fla-Flu, alguma coisa com essa rivalidade, seria muito legal. Eu acho que é importante, independente da parte política, os atletas terem tranquilidade para trabalhar, eu sei que o taekwondo passa por um momento complicado, está agora se reestruturando, mas eu procurei ter tranquilidade e saber que no meu trabalho não afeta, então desejo boa sorte aí a essa nova gestão, que eles consigam realmente melhorar a estrutura do taekwondo nacional, e o negócio é, o atleta tem que trabalhar e fazer a parte dele, a minha parte é treinar e conseguir os melhores resultados possíveis, que eu sei que aí a cobrança em cima da confederação vem, a cobrança em cima das pessoas que trabalham, que são responsáveis pelo taekwondo vai acontecer, então é necessário que os atletas também mostrem o potencial e façam a sua parte, para que a gente possa cobrar de uma outra maneira. Eu já fui no jogo, já acompanhei o jogo, foi do Macaé, 3x1, ainda falei que sou pé quente, ainda bem, né, que eu fui assistir o jogo e o Fluminense não perdeu, que ele ganhou, mas foi muito legal, adorei, gostei, e bem de uma cidade que o futebol não tem um grande time, né, a cidade não tem um grande time, Londrina, o Londrina Sport Club não anda muito bem, então foi muito legal porque eu não entendia muito, você fala, pô, como é que as pessoas vão para o estádio, como é que ela curte isso e tal, pô, foi uma vez, achei muito legal, falei, quero, vou virar fã de carteirinha, vou todo domingo assistir o jogo. Não, é sempre bom ver, você consegue ver, como eu sou do esporte, você consegue ver os grandes atletas, né, e é impossível você olhar, falar que o Fred não é um grande atleta, o Fred não é o cara que bate diferente na bola, é um jogador diferenciado, mas o time do Fluminense é um time muito legal, é um time batalhador, é um time bem posicionado, é um time que briga pelo resultado, realmente é um time de guerreiros, então acho que a torcida e a imprensa está certa em chamá-los assim, porque é um grande time.